Todo mundo quer perguntar, eu vou fazer tudo de uma vez, beleza, certo? Tipo assim, eu quero fazer uma das perguntas, se ele considera o Emelianenko Federer o melhor de todos os tempos E por quanto tempo ele conviveu com o Jam Pless, e o que significa pra ele o Jam Pless Eu conheci o Federer a primeira vez, eu acho, talvez 10 anos atrás Não, não, 12 anos, 12 anos atrás E desde que eu tive uma boa relação com ele Eu acho que naquela época ele foi o melhor Ele acha que naquele período ele era o melhor Uh, later on, uh, I don't think so anymore Depois ele acha que já não era mais Uh, because, especially the Brazilians, again, uh, overpowered him Principalmente porque os lutadores brasileiros acabaram superando ele Uh, I have been training with him for a while Ele treinou junto com ele Uh, this year also, last year Inclusive esse ano, ano passado Um, então eu sei que os pontos fortes e fracos dele Uh, e, uh, eu acho que se você olhar Uh, se você olhar para isso agora Ele acha que, considerando hoje em dia Ele é um dos melhores top 5 Ele é um dos melhores top 5 de todos os tempos Mas eu não acho que é o melhor Mas ele acha que ele será melhor O que? Ele é Jan Plass? O que é? O que é? O Jan Plass? O Jan Plass? O treinador? Sim O Jan Plass, uh, ele era um treinador de Majuro Eu era um treinador de gym, mas, em algum momento, ele começou a trabalhar com o Johan Foss, meu treinador. E, naquela época, eu treinava muito com ele. Naquele período, ele, obviamente, treinou muito com ele, né? E, mesmo que ele ainda fosse inexperiente naquela época, eu aprendi muito com ele. Então, eu acho que ele foi um ótimo treinador. Acho que ele era um grande treinador. Sim. Eu gostaria de saber se o Tyrone Spong sempre foi aluno dele ou se ele veio da Voz. O Tyrone veio da Luciane Carbin. Ah, ele não treinou tanto tempo. E, na verdade, ele não treinou tanto tempo aqui. E, depois, ele decidiu ir para a América para experimentar MMA. Então, nós não treinamos tanto tempo. E ele nunca realmente adaptou o meu estilo de luta. do Ernesto. Você pode falar sobre Alistair O'Gurinha? Ele é um muito bom campeão. E agora, ele quer saber sobre a MMA, também? Eu acho que, pessoalmente, eu acho que Alistair não foi tão bom no kickboxing. Ele não acha que o Alisson, que os veículos são bons no kickboxing, sim? Mas, o que ele fez bem é que ele se tornou tão forte. Porque ele fez bem, mas ele garantiu que ele ficasse muito forte, né? Eu quero dizer... Eu quero dizer... Bem, eu quero dizer... Eu acho que ele usou... Eu acho que ele usou uma pasta de amiguinhos especial. Eu quero dizer o que Deus não faz as farmacias... Exatamente. Então, eu acho que ele é um bom campeão. Eu pergunto... Eu pergunto... Se ele luta sem todas as coisas que ele usa... Se ele ainda é tão forte como ele está agora. Então, eu acho que no final do ano vai lutar. Então, nós vamos ver. E ele acha que vai ter essa luta. Eu vou te ganhando no final do ano e vamos ver. Doce não darei esse cachorro.